Yeah baby Eu te vejo aí nas redes sociais, estou na tour Há dias tipo não é um big deal Mas eu sei que no fundo já gostarias de ter alguém You don't have to be alone É para ontem, eu estou aqui baby Let's go Oh, you're the fucking best, messy Sempre que te encontro na via estás boé sexy Para veres o paraíso só precisas tirar uma selfie Se não és a Miss Moon é porque deves ser de outra espécie Já nem tens passado muito tempo com a tua bestie Já tem alguém e tu sendo a mais linda isso é triste E às vezes sou um cão, lessy Mas é assim, dá uma chance a este brother sexy Pois estou aqui, sou teu fã, até quero um autógrafo e tal E se não for muito, pra mim ser o teu fotógrafo pessoal Deves ter um toque sensual e seja filha mais nova Teus pais sabiam que não consegui fazer obra igual Olha eu só quero arriscar tristeza e solidão da tua lista Porque essa tua beleza é muita, porque ser egoísta Os meus olhos confirmam com, sem óculos de vista E para ser sincero, nem precisas me pôr no teu Insta E confesso que teve receio de estragar a amizade Tentei estudar uma alternativa, mas gera muita matéria Porque é mesmo contigo que eu me sinto à vontade Tua companhia me leva as nuvens, nem sequer é aérea Teu Insta me hipnotiza, tipo eu feitiçaria Se eu pudesse fazer like, duas vezes faria Como é que Deus não te fez, o que fez a Maria? Tenho pena do teu ex, sabias? Sigo muitas gajas, mas se tu me consegues E para além de giras, uma das mais sexys Por isso quando postas eu ponho um like sempre E gostaria de estar em algumas das tuas selfies Não precisa estar aí sozinha Deixa-me fazer-te companhia E a nova foto com a tua cara que o cara não deu De todos os Instas, o que mais me agrada é o teu Ser uma pessoa sem coração, só sou para dar-te o meu Chama-me Nasa, porque ninguém vai amar-te como eu Mac, L'Oreal, todas podem disappear Pois és linda sem makeup, por isso tive de agir Provocaste, give me a chance now E porque roubaste a minha atenção, não significa que tens de fugir E já não vais ter de fazer quase tudo alone Viremos juntos a próxima época de Game of Thrones E se não tiveres pra onde ir, you can come home I'mma lick you deep, you don't have to be alone E sei que há alguns atributos que um gajo não tem mais cutie Não escolhe muito, you just need someone to smack that booty O que quiseres, I'll do it E já que estás sempre na minha mente Me ajuda então com essa tese da bunny E ainda são só olas, mas já sonho com olês O que tu vejo cenas tipo casamento e gravidez Tu de dor, eu de emoção E quando tiver nascer a nossa filha Vamos chorar os três And whatever you need, you can call me Tens o corpo de viola, but please don't act on me Não pense que eu quero molhar o biscoito Only acredita, não sou um desejo virtual Porque eu sigo muitas gajas, mas só tu me consegues E pra além de giras, uma das mais sexys Por isso quando postas, eu ponho um like sempre E gostaria de estar em algumas das tuas selfies Não precisa estar aí sozinha Yeah, yeah, yeah Deixa-me eu fazer da companhia Yeah, yeah, yeah Eu gostaria de estar em algumas das tuas selfies Gostaria de estar em algumas das tuas selfies Gostaria de estar em algumas das tuas selfies Yeah, yeah Senania Senania Senania